Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritado, até aqui novamente, mais um vídeo do Cabrito Montez, mais um vídeo do spoiler, os spoilers mais rápidos e atualizados do Brasil, tá? Não tem gente que faz todos os spoilers, análise bonita, ainda maravilhosa, no dia que sai igual o Cabrito Montez, tá? Então é isso, se o amiguinho está com dúvida, manda isso aqui pra ele que a gente explica carta a carta, tá? É isso aí, porque nóis é nóis, e lembrando, tá? Lembrando que tem o cupom tio aqui, ó, deixa eu até melhor a câmera assim, tá? Cupom tio para as compras das nossas lojas apoiadoras, se você faz isso, você tem chance de um milhão de dólares de ser feliz, tá? É só isso. Que merda é essa? Não, você só dá um desconto maroto aí, e se você comprar na liga, você tem o dobro de chance para sorteio. É a certeza absoluta que você ganha se você não ganhar culpa... Culpa o Rafa Sais dessa vez, você culpa ele. Que é a culpa... Você joga quem você quiser. Beleza? Vamos lá então, spoiler. Nerf it. Nerf it. Spoilerzinho, ontem a gente parou no pandemônio que... Pindish Panda. Nossa, ficou horrível a tradução em inglês. Que bosta, né? É, então a gente vai começar com um Arbiter of... Uou. 4 preta preta 5-4. É uma carta nova. Custo adicional para conjurar essa mágica, sacrifica uma criatura. Enquanto essa criatura entra, cada oponente descarta uma carta, perde 2 de vida, você compra uma carta e ganha 2 de vida. Ele é um... É o... Esqueci o nome dele. Ah, enfim... É aquele cara que tem lá que você... Todo mundo do Modern ressuscita ele, né, cara? É o pequenininho, né? A ideia não é você conjurar ele, né? A ideia é você trazer ele do Grave, né? E ele entra... Fazendo que todo mundo perca 2 de vida, você compra a carta, não sei o que. Bonitinha, né? Bonitinha. No limitado isso aqui ganha jogo, tá? No limitado você trazendo ele do cemitério, mesmo conjurando com uma criatura meia boca, você ganha o jogo, né? Vai tirar uma carta do oponente, pode ser a bomba, né? Vai perder 2 de vida, mudando o clock aí. Você vai comprar, ganhar um recurso, ganhar 2 de vida, né? No limitado é muito boa. Nos outros formatos... É ok. É nada insano, mas é ok. É ok. Nada de muito o que falar dessa carta, né? Ele com essa nova é um valor grande. É. O problema é sacrificar o bicho, né? Se eu não tiver um bicho decente pra sacrificar, não é muito legal, não. Mas eu não acho ele ruim. Nem de longe. Acho bem ok. Né? Bem okzinha. Vamos pra próxima. Será que é um reprint? Primeira vez que saiu foi em... Dusk Morne mesmo. Saiu em... Commander Deck de Nova Capena. Porra. Extravagant Replication. 6 manos. Início sobre equipe. Crie uma token que é uma cópia de outra permanente não terreno que você controla. Engraçada. Né? É muito cara de carta de Commander, né? O custo 6 é um bagulho que não... Não é como se fosse ser fácil de fazer, né? Funciona. Funciona. Mas não é insana não, tá? É reprint, é reprint. Né? Professor Matos T2, mano. Você não vai ver jogo não. Legal pra Commander. Não limitado? 6 mana. Pode até dar certo, mas... Não é aquelas coisas, não. Sim, T2 é standard. Vamos pra próxima. Angelic Destiny. Duas Branca Branca, outro reprint, né? Criatura ganha 4x4. Voar, iniciativa, é um anjo de edição. E quando a criatura morre, você devolve o Angelic Destiny pra mão. Nunca vi o jogo em pinhoca nenhuma, tá? Não é... Eu não gosto de carta desse tipo no limitado, né? Porque se alguém mata o bicho... Ok, faz um 2 pra 1, mas só que não, né? Essa aqui até talvez jogue no limitado, tá? Porque se o bichinho morre, você volta lá pra mão e encanta. Ah, não. No limitado isso aqui é bom, sim. É bem bom. Nem boa. Vai dar voar, iniciativa e 4x4 pra um bicho. É legalzinho no limitado. Não é insana, mas é uma limitada. É do Starter Collection, né? Starter Collection é a coleção que vem a boxzinha e tal. É legal. Vamos pra próxima. Acho que aqui é tudo meio Starter também, né? Starter Collection, exatamente. Aqui é o Angel, outro reprint. Seis, uma na 3x4. Quando entra, ganha 2 de vida pra cada gate que você controla. Esse cara, por incrível que pareça, jogou muito no standard. Muito, muito, muito. Tinha o Gates, né? Que era um deck muito popular. No T2, né? Porque ele era budget e tal. E você ia colocando gate, fazendo ramp de gate, gate, gate. Quando você tava meio morrendo, assim. Lembrando que na época o Monohead também era um deck que era muito foda, né? E aí você pagava 6, ganhava, né? Você tinha, sei lá, 7, 8 gates. Ganhava 14 de vida. O Monohead só chorava, né? Então essa carta jogou muito, por incrível que pareça. Legalzinho sair no Starter. É um deckzinho budget legal. Bem eficiente, até. Bullywish Banneret. Também é de Starter. Qualquer e branca. Os Kifkins e soldados que você controla custam uma a menos, né? Ele é um 2-1. Jogou no standard da época de Loren também. Tinha um deckzinho agro que era um deck de Kifkins que esse cara funcionava. Mas, nossa, não é assim, nossa, né? Bonitinha, tá? Vamos pra próxima. Charming Prince. Charming Prince você pode jogar até hoje. É de Starter Collection também, né? Vem naquela box-zona da Starter Collection. Uma qualquer e uma branca. Quando entra, você escolhe um. Scry 2 ganha 3 de vida. Ou blinca um bicho. Né? Legal. Nada de... Essas cartas que estão no Starter Collection, elas são bem simples, né? Que é a ideia do produto justamente. Seria em cartas bem de boazinha, né? Crusader of Order, que jogou também na época de Nistrad, né? Duas com a esquerma branca. O poder e a resistência dela é o número de criaturas que você controla. Tijolão, né? Você fazia aquele Winnie com um bilhão de bichinhos. Ela entrava gigante e barra gigante. Downy Marshall. Essa é de Jump Start. E também de Starter, né? É uma carta nova. É uma nova? É uma carta nova. É uma carta nova. Realmente é uma carta nova. Qualquer e branca é um gato soldado. Voa. 2-2. As criaturas que você controla ganham mais um, mais um até o fim do turno. No Mana Sync. Né? Você paga 5 Mana sem precisar virar. Ganha mais um, mais um. É. É... Não sei se isso aparece no Limitado. Tá? É... Porque Starter talvez apareça, mas eu não tenho certeza. Mas é uma carta bonitinha, né? Duas Manas 2-2 voar aqui é legal. Né? E como um sério... Você não leva em consideração, né? Vem no Starter. Tipo, Starter sempre vem as mesmas cartas. Então... É igual você falar de raridade em Box de Commander, né? Não é muito... Né? Ah... Felidar Cub 2-2. Sacrifica, destrói encantamento alto. Nada demais também. Né? Não vamos precisar ficar muito tempo dentro. Fumigate relançou. Na Starter também, né? Ótimo removal. Jogou muito na época, tá? Então tem, né? No... No deck, né? Na... 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 E vale pra T2, né? Então se você quiser começar a jogar T2, tem umas cartetinhas engraçadinhas, tá? Felidar Retreat. Essa aqui jogou bastante mesmo, né? Joga Commander. Tem... Vários combinhos. Vários combinhos, tá? É... Quando o terreno entra, escolhe um, né? Você faz o gatinho ou... Coloca o marcador mais um mais um em todas as suas bichas que ganham vigilância, tá? Então no deck de Landfall é muito bom. Tá? Night of Grace. Aqui... É da época da... Da dominária de 2019, né? Quando lançaram o Hexproof, são... Pra alguma cor, né? Então qualquer... E preta, 2-2, tem iniciativa. Não pode ser alvo de mágicas ou habilidades pretas. E ela ganha mais um, mais zero, quando alguém controla uma habilidade preta, né? É aquelas cartas com cara das antigas, né? É bonitinho. Nada demais também. Tá? Linden... É da... De Eldraine. Da segunda Eldraine? Da primeira Eldraine? Throne of Eldraine. É a primeira. Né? Três manas. Vigilância. Quando uma criatura branca ataca, você ganha de vida. 3-3. Jogou um pouquinho, lembra também? Tá? Jogou um pouquinho na época do T2, né? Tinha um deckzinho branquinho que fazia um... Uns rolezetes, né? Vamos pra próxima. Caracal. Da época de... Jamon Cat. É um Lorde de gato, né? Quando ela entra, você faz dois gatos. Ela é um bicho bem forte, né? Bicho bem forte. Eles ficavam 2-2. Então, na verdade, você ficava 7 de poder na mesa por 5 mana. Muito forte. Então... Mentor of the Meek. Joga até hoje. Né? Joga até hoje. É... Duas manas com as que é branca. Quando outra criatura entra no campo de batalha, né? Se ela tiver poder 2 ou menos, você pode pagar uma pra comprar uma carta. Bonitinha, né? Alguma dica pra quem vai no primeiro pré-releases? Divirta-se. É a dica que eu dou. Não vai preocupado. Pode errar de boas. Divirta-se. Estas Snare. Qualquer branca branca com flash. Quando ele entra, exila uma criatura que o parente controla até ele sair. Isso jogou da época de Zendikar, né? Da Battle for Zendikar. É... Jogou muito na época, tá? Caso do flash, você atirava um bicho com encantamento. Era bem legalzinho. Né? Hoje, é bem boba a carta. Release the Dogs. É de Ikoria? Não. Pera aí. Não, essa carta é nova. Não, 2021. É da primeira Jumpstart. É, exatamente. Da primeira Jumpstart. Né? Paga 4. Faz 4 cachorros. Bonitinho, né? Os cachorrinhos pequenininhos. Grande, verde, azul, né? Bem legal essa cartinha, tá? Bem, não tem nada muito... Eu tô passando rápido aqui, gente. Porque não tem muito o que dizer sobre as cartas Starter, tá? Star Island, The Lion's Claw. Tem iniciativa. Quando ele ataca, as outras Catreras ganham mais um, mais um até o fim do turno, né? 5 mana, 4, 4. Ok. Né? Vamos passando por elas. Isso. Naquela Jumpstart que ninguém conseguiu pegar direito. Exatamente. Zetalpa sai em um bilhão de decks diferentes, tá? Um bilhão, né? 8 mana, 4, 8. Voar, Double Strike, Vigilância, Atropelar, Indestrutível. Faz café, dança Macarena e ainda faz uma massagem nas costas, né? Bicho é um trolha. Basicamente isso, né? Boa próxima. Valeroy Stance. Também é de Starter qualquer e branca. Ou faz uma criatura ficar indestrutível até o fim do turno. Ou destrói uma criatura com resistência 4 ou maior. Essa carta é muito boa. Tava jogando T2 até esses tempos atrás. Era uma ótima matadora de Sheldred, né? Protegia o bicho seu. Tinha uma galera que fazia um rolê muito, muito, muito legal, né? Cadê o reprindo de Grimório Selvagem? Não vai acontecer, né, Henrique? Não vai acontecer, né? Você sabe disso. Arcanis. Arcanis fez muito sucesso no passado, tá? Era uma das criaturas mais poderosas de Magic. Era uma criatura que normalmente você reanimava ela. Por quê? Porque depois que você colocava, ou você tinha mana pra fazer em campo, virar pra comprar três cartas, meu, era muito garantia que você ganhava. Então, esse cara jogava em decks de controle na época, né? Você fazia seis mana ele, né? Ou nos Reanimator. E se você virasse, né, cara? Se você virasse com esse cara, acabou, né? Você compra três cartas, você compra quatro cartas por turno, não tem como você perder, né? Basicamente isso. E fora que ele ficava meio que imortal, né? A galera tentava matar ele, você pagava quatro e voltava ele pra mão, né? Enfim, foi bem foda. Hoje é uma carta meio boba, tá? Uma carta meio boba, né? Chertacorce, reprintinho também, Star Trek Collection. Joga muito no Pioneer hoje, né? Com Fênix e tal, né? Joga bastante. Até o T2 tá jogando essa carta, né? O T2 tá jogando. Dictate of Crufix, ótima carta também, né? Tem Flash no início de cada Draw Step. O jogador compra uma carta a mais, né? Muito popular no Commander hoje, né? Jogou um pouquinho e tal também em decks competitivos, né? Ele jogava no deck, no modern, ele jogava num tier 2 chamado Taking Turns. Era bem, bem legal, né? Ele fazia turnos infinitos. Dive Down. Dive Down jogou muito... Ela é Dixalan, né? Ela jogou muito na época do Monoblue dentro. Inclusive, eu acho que o deck da Altum, que foi campeã de Pro Tour, usava Dive Down, né? Ganava esse X-Pro pra proteger os bichinhos aí. Final... Final... Esse final talvez seja um dos piores finales, apesar dele ser muito bom, né? Foi o que menos viu o jogo. Todos os outros finales viram um jogo de alguma forma. Esse não viu tanto. Joga só Commander hoje em dia, né? Vamos pra próxima. Tudo do Starter, né? Fog Bank. Defensor Voar, prevendo todo o dano que fosse ser dado, né? Por e por essa. Né? Criatura. Não vale nada, tá? Gateway Sneak. Quando um Gate entra, essa criatura não pode ser bloqueada. E quando ele dá dano de combate ao jogador, eu cumpro uma carta. Nunca viu o jogo isso aqui, tá? Dei no Starter, né? O Starter provavelmente tá com uma temática de portões, vocês podem ver, né? Mas nunca viu o jogo. Nem no T2 direito. Né? Harbinger of Tides. Caraca, esse é um excelente reprint, tá? Um excelente reprint. É... Ele é de... Ó, ele é de Magic Origins. Ele foi reprintado em Jumpstart. Que tá aí o Commander de 2017 também. É, a origem foi antes. É um ótimo primeiro folkzinho, tá? Bonitinho, né? Quando ele entra, você retorna uma criatura virada pra mão. É legalzinho. Reverser Book, outro reprint. Starter Collection também. Essa aqui de Xalan, né? Volta todas as permanentes não terrenos do jogador alvo pra mão dele. É ótimo no X1, né? Triple Wrecked Dowser. Essa nunca viu o jogo, amigo. Tem Pro e 5 Manas. Quando ela entra, retorna instantâneo. Feitiço do Grave pra sua mão. Essa aqui nunca viu o jogo em nada, tá? Tipo, só em nada. O próximo. Things of Final World. Jogou... Na época, ela jogava só limitado, né? É... Ela é de Oath of Gatewatch. E... 7 Manas, 5, 5. Suas mágicas... Ela não pode ser anulada. E nenhuma das suas mágicas pode ser anulada. Né? Aliás, Instant Sorceries, né? Ok. Tá? Essa parte do Starter a gente só tá passando porque sim, né? Tempest Jim. Isso sim jogou muito. Justamente no deck que a gente comentou da Alton, né? Essa criatura ganha mais um, mais zero pra cada ilha básica que você controla. O deck só basicamente usava ilha básica, né? Isso aqui é de Dominária. Tá? Dominária. Aí tem o Voracius Great Shark. Né? É de Ikória. 5 Manas, 5, 4. Tem Flash. E quando ela entra, anula o artefato ou criatura. Né? É. Tem muita coisa legal hoje, só que essa parte aqui basicamente só tá pegando... A gente só tá pegando Starter, né? É a coleçãozinha pra novato aí, né? Dissecration Demon. Jogou muito na época de Return to Havnica. Isso. Return to Havnica. 4 Manas, 6, 6 no início de cada combate. Qualquer oponente pode sacrificar uma criatura. Se ele fizer isso, vira esse demônio e coloca o marcador mais um, mais um nele. Ele era meio complicado, né, cara? Porque ou você dá uma paulada no cara, o cara tinha que ficar sacrificando o bicho, né? Então ele acabava sendo bem estratégico, né? Jogou muito na época esse bicho. Jogou muito. Né? Red Summons. Cara, mó cara de Commander isso aqui também. Eu também nunca vi um jogo, assim, competitivo, tá? Cada jogador mila x-cards. Pra cada criatura colocada num cemitério dessa forma, você faz um zumbi, né? Não é isso. Tipo... É. Cara, é de... Nistrad Hunt. Meio... Mé. Driver of the Dead. Essa carta é nova? Não, é reprint. Eu nunca vi essa carta. Ela saiu em Avacinda Stored. Pra eu nunca ter visto, ela nunca ter jogado porra nenhuma, tá? Quando ela morre, retorna uma criatura com custo 2 ou menos do Grave pro campo de batalha, é uma 3-2. Ruim. Só ruim, né? Só ruim. Calastra Highborn. Essa jogou. Essa tinha um Kindred de vampiros que, minha nossa senhora, né? Duas maninhas, 2-2. Quando essa criatura ou outro vampiro que você controla morre, paga uma. Se você fizer isso, um oponente perde 2 zidas e você ganha 2 zidas. Você fazia algumas interações com o... com o vampiro também, que quando morre ganha vida e tal. Eu esqueço o nome dele. Blood Artist. E você conseguia fazer uns danos do nada, cara. Do nada você fazia uns danos crescer. Era muito bizarro. Vamos pra próxima. Midnight Reaper. Excelente carta. Ela é de Return to Havnica também, né? Deixa eu ver. Guilds of Havnica, né? Não é Return. Guilds of Havnica, né? Uma criatura sua morreu. Essa criatura dá um de dano em você e você compra uma carta. Então ela te compensava quando seus bichos morriam. Ela te repunha os bichos. Era muito boa essa carta. Até Commander joga até hoje, né? Night of Malice. Não vale nada, tá? É o contrário do outro cavalinho branco, né? Tem Rex Proof pro branco. Iniciativa. E ganha mais um mais zero. Enquanto o outro jogador continua permanente branco. Nem na época dele. Acho que foi em 2019 ele jogou, tá? Nem na época dele. Miojin. Cara, nenhum dos Miojins exatamente jogou, tá? Na época dele. São de Kamigawa, né? De Champions of Kamigawa. Tem um de cada cor. Ele sempre tem essa temática, né? De ser um custo gigantão. E ele entra com o marcador de divindade, né? Divindade. E se você remover o marcador de divindade, acontece alguma coisa, né? E ele é indestrutível enquanto ele tiver esse marcador, né? No caso, ele entra com o marcador se você conjular ele da mão. Não vale reanimar ele. Senão ele entra sem o marcador. Quando você tira o marcador, cada oponente descarta a mão, né? Bem divertido, tá? Deck, estilo deck 5 preferido. Depende do formato. Depende muito do formato. No Priest of Oblivion. Essa carta é muito legal. Onde que ela sai? Zendikar Rising. Essa carta é muito pública. Você manda coisa pro Grave, né? Ela custa 2. Tem o Kicker, né? Mais 4. Se você pagar 6, ela tem Life Link e Menace. Se você pagar 6, você retorna uma criatura do Grave para o campo de batalha. Bem divertido, tá? Essa cartinha era bem cheirosa na época. Porque você baixava ela, né? Agressivinha, né? Life Link e Menace por duas manas. Ou você pagava os 6 e ela voltava um bicho junto com ela. E isso é muito legal. Pulse Tracker. Sabe aquele deck da Calastra que eu acabei de falar? Esse cara jogava junto, né? Quando ele ataca, cada oponente perdeu um de vida. Então, em tese, ele batia 2. Na época era muito bom, né? Isso em World Wake. Vamos pra próxima. Sanguina Indujas. Tudo deck starter, tá? Essa parte já tá passando bem rapidinho mesmo, né? 3 e preta. Custa 3 a menos. Você ganha 3 mais de vida nesse turno. Redorna duas criaturas do Grave para a sua mão. Nada demais, né? Com mãozinha de starter aí. Tribute to Hunger. Essa jogou um pouquinho, tá? Duas manas mais uma preta. O oponente sacrifica a criatura. Você ganha vida igual a resistência da criatura. Era um édito na instantânea. O cara baixava um bicho grandão. Você... Ganhava uma vida ainda. Era bem legal. Essa aqui também é de Ordrake. E Nistrad. Essa é de Nistrad. Compring rights. Sacrifica um bicho. Você ganha ou divide e compra uma carta. Essa é de... É de... Better for Zen de card também. Nem lembrava que tinha tanta carta de vampiro em Nistrad, né? Realmente tem. Não é que eu não lembrava, não. Nem me atentei, né? Para as ideias. Muito boazinha essa carta, tá? Vian Tomber. 4 manas. Quando ela entra, procura uma carta e joga para o Grave. É um 2-2 Death Touch. Quer fazer um reanimator, ele joga para o Grave. Né? Tem um 2-2 Death Touch. Pode morar a partir nessa nova coleção? Talvez. Tem bastante carta para reanimar, né? Ó o Esticlau voltando para o T2. Staple de Commander, que entra essa carta, né? Cara, qualquer e preta. Ela entra com 3 marcadores de desejo. Remove o marcador de desejo. Paga uma mana e vira. Procura para uma carta e põe na mão. Né? E você passa a garrinha dos desejos para um oponente. Né? E se ativa somente no seu turno. Bem... Bem bonitinha, tá? Bem bonitinha essa carta. Staplezinho de Commander, né? Se vai jogar com... É... T2, que tem um tutor agora babaca, né? No jogo. Mas enfim, pode ser que veja. Bull Bant. Custa 3 a menos se você encontrar uma criatura de custo 4 ou maior. Muda o alvo da mágica ou habilidade. Isso aqui, se eu não me engano, é de... Aqui, eu olhei aqui. World of the Spark. Nem lembrava dessa carta. Nem lembrava. Dragon Mage. Aqui tem o Arquétipo de Starter, que é dragões, né? 7 mana voar 5, 5. Quando ela dá dano de conta do jogador, cada jogador descarta a mão e compra 7 cartas. Esse cara chegou a jogar no Dragon Storm. Uma cópia jogava. Né? Ele... Originalmente, lá, Discard. É o Dagão. Crash Thru. Essa jogou pra caralho. Criaturas ganham atropelado até a fim do turno e compram uma carta. É... Jogava nos heróicos da vida, né? Os heróicozinhos. É de Hora da Devastação. É em 2019. Em 2019 começou. Outcast é muito pior do que parece, né? Uma maninha, 1 barra 1. Ministros upkeep. Se você controlar 6 ou mais terrenos, você faz o Dragão 5, 5. Né? Tem Haste. Ele... Esse daqui é de Alara, né? Não, de World of Wake. Olha só. Achei que fosse de Alara. De World of Wake. A versão original dele é essa daqui, ó. World of Wake. Não gosto desse cara. Achei... Tipo, ele te... É ilusão. Quando você tá chegando na... O cara... Você baixa ele e o cara fala... Ah, vai indo aí. Vai indo. Quando você tá na quinta, além de ele matar o cara, né? Aí você nunca faz esse Dragão. Você nunca faz esse Dragão. Tá. Gito Lava Hunter jogou muito no T2 da época de Dominária. Né? Jogou muito. Você usava raio na cara, raio na cara. Ele virava um 2-2 por uma mana, né? Era bem legal. Giant Syndrome. 2 e... Vermelha 3 manas. 4 e 3 atropelaram e os jogadores não podem ganhar a vida. De onde que é isso aqui? De Brothers Wars. Essa é nova. Nova, né? Tipo, não passada, não retrasada, né? Não é muito velha, não. Nunca vi o jogo, tá? Hording Dragon, 5 mana, 4, 4, 4. Quando ela entra, procura por um artefato, exila, né? Embaralha e quando ele morre, você pode retornar o artefato que ele exilou pra sua mão. Tá? De onde que é isso? M11. Nunca vi jogar isso aqui. Mítico é triste. Não, mas o fato é que ele é de... Ele é de... De starter, né? Então, vai achar na caixa. Aqui, ele tá com a mesma raridade que ele era na época dele, né? Latlis. Essa é pedrada. Muito boa. Tá? Não vi o jogo em formatos competitivos, né? Originalmente, ele é de M19. Mas do Commander, a gente vê bastante ela jogando os decks de dragão, né? Bem legalzinho. Se for pra limitado, isso aqui... Eu realmente não sei se as cartas starter podem aparecer em booster normal, né? Eventualmente. Não acho que acontece, tá? Limitado vai ser Master? Muito. Muito. Isso aqui ganha muito jogo, né? Obliterating Bolt. Qualquer vermelho é 4 de dano na criatura Plane Zalker. Se a criatura Plane Zalker fosse uma Resila. É de Brothers Wars. Essa carta. Eu vou usar o maroto. Heaven's Giant. 4 mana 5, 5. Durante a sua upkeep, essa criatura dá um de dano em você. Ruim, né? Ruim. Só ruim. Headcap Gutter Dweller. Nunca viu o jogo. A galera achou que ele fosse ver jogo pra caramba. The Wides of Eldraine, né? Quando ele entra, você vai fazer dois ratos. E na sua upkeep, pode sacrificar outra criatura. Vai colocar um marcador neles. E lá, a carta do topo. E pode jogar. Nossa. Uma pilha de valor. Nunca viu o jogo. Nunca. Nunca viu o jogo. E acontece, tá? Storm Kick Numble. Esse viu bastante jogo. Muito jogo. Viu na época de Nistrad. Muito jogo. Uma maninha vermelha, um barra 1. Não pode ser bloqueado por humanos. E quando ele dá dano no jogador, você coloca o marcador mais um, mais um nele. E a ideia do deck dele, eram vampiros ráquidos, né? Cheio de removal. E ele era uma das principais power shell de dano, né? Você colocava ele no turno 1. Aí o oponente colocava alguma coisa. Você dava removal e batia. Aí ficava nessa. Você dava removal, batava um bicho. Ele não deixava o oponente com bicho nunca. Ele ia só crescendo, crescendo, crescendo. Era bem forte na época. Né? Tá, ele é o Mauler. O Mauler joga o Commander até hoje, né? É um Changeling. E toda vez que o oponente conjura uma massa, coloca o marcador mais um, mais um nele. É muito fácil o cara ficar 8, 8, 9 e 9, né? Muito fácil. Ele não é melhor que a Hydra, que tem o mesmo efeito. Mas ele tem o seu valor. Tá? Investindo no Power Mancer. Jogou também no T2 da época de M19, né? Ali, M19, que... Era M19 junto com... Chegou perto de... War of the Spark. Foi nessa época aí, né? Dominária e tal. Ele jogava no Burn, né? Quando entra, dava dois de dano no jogador-alvo. Então, se dava os daninhos, né? Ele virava a buchinha de canhão, que podia morrer depois. Circuitos Root. Busca dois terrenos, né? Ou Gates. Eu jogava no deck do Gates, né? Porque buscar dois Gates era muito forte. Ou mesmo se você não quisesse buscar Gates, buscar além de base, que era forte pra caramba. Também é de Havnica, Guilds of Havnica. Cursing Pet. Essa é antiga pra caramba. Eu acho que ela é de... Discord, exatamente. É de Discord. Quando ela entra, busca por uma criatura de custo 6 ou maior, revela pra na mão. Muito bonita essa carta. Jogou muito, jogou muito Torzão Maroto, né, cara? Torzão Maroto, tá? Essa carta é muito boa, inclusive. Fim. Fim. Vou falar que o Fim no T2, ele era de Kaldheim. Ele nunca jogou muito, mas eu acho que agora, como a gente pode ter... A gente tem ainda, né? A Firex agora, que já tem algum bichinho com um tóxico, mas o Fim, eu acho que dá pra montar um deck de Infect aí, tá? O Fim com a galera aí, pode ser que seja interessante, tá? Não sei. Tem Commander dele, né? O Commander dele até que é legal. Vamos pra próxima. Norbeck Rhino. Atropelar. E quando você conjura uma mágica que... E tem ele como alvo, você compra uma carta. Nunca vi o jogo, essa porra aí. Né? Heroes Band também. Né? Também, é. Carta de Commander, nunca viu muito o jogo. Deixa eu ver onde que ela foi a primeira vez. A Iconic Masters. Journey to Knicks. Journey to Knicks. Né? Não é como se fosse... Nossa, cara. Muita coisa, tá? Nunca jogou. Você joga Commander isso aqui, tá? Agora a gente tá vendo aqui a parte verde do Starter Collection. Ordeia of Nileia. Qualquer e verde. Quando ela ataca, você coloca o marcador mais um, mais um. Tem três, um, mais um, quatro, você sacrifica. Quando você sacrifica, procura dois terrenos básicos e bota no campo, né? É o rampzinho dos decks de aura. Tá? É bem legal pro deck de aura esse ramp aqui. Demora um pouquinho, demora, mas funciona. Né? Predator Uzi. Teve uma época que esse cara ameaçou a querer jogar alguma coisa no competitivo, né? Três manas, um, indestrutível. E quando ele ataca, você coloca o marcador nele, né? E se o bicho que bloqueou ele morrer, coloca mais o marcador nele, né? Ele chegou... A galera experimentou ele no Modern na época, mas... Né, mano? Foi um belo de um golfinho, né? Primal Might. Né? Também não foi aquelas coisas, né? A galera faz isso aqui pra ele ficar grande, lutar e bater gigantesco depois, né? Tira o blocker. Jogou uma época no T2, um pouquinho, mas não, nada insano, né? Lá de M21. Ele jogou mais que o Tefere, né? De M21. Vocês acham que eu esqueci de vocês, né? Que pagaram um milhão de dólares no Tefere, né? Tô esperando ele jogar ainda, quebrar o meta, tá? Tô esperando. Tá? Tô esperando. Vamos pra próxima. Ramblin'Ballard. 6 mana, 6, 6. Atropelar no Landfall. Ele cria um bicho 4, 4. Olha, esse cara aqui... Talvez ele possa ver jogo. Por causa dos decks de ramp que tem hoje, né? Com Overlord, alguma coisa, sabe? Pode ser que, eventualmente, ele seja um topo de curva, alguma coisa do tipo, né? Porque esse deck faz muito terreno, né? Então, tipo, como já tem um deck no T2 que é ramp, pode ser que o Balote veja jogo, né? Ele... É de Zendikar. Nem lembrava que ele fez parte de T2. É, o cara... A carta aqui não jogou muito T2, né? Opa, pulei uma carta. Spring Room Druid. Duas e Verde. Quando ela entra, você pode sacar um terreno. Se você fizer isso, procura por dois senos básicos e coloca no campo, né? Mais linds para o ramp. Tá? É que esse deck não é... Não é tantas cores assim. Ele é três cores só. Prime Evil Bounty. Com o Jornal, uma criatura, faz um bigato três, três. Não criatura, coloca três marcadores, uma criatura. E no Landfall, né? Quando o terreno não entra, faz três manas. O custo é muito alto, né? Eu nunca vi isso aqui jogar. Ai, gato, amarela. Obrigado pelo saber, nós. É, nós. Top, top, top. É, nunca jogou, né? Isso saiu em... M14. É muito bonita a carta na teoria, mas esse custo seis aí não rola não, né? Surraki. É que é de Starter, Du. É, Starter é igual quando sai mítico em deck pré-con, se liga. Não é como se contasse, né? Surraki jogou muito, né? Nisso combate do turno, se criaturas que você controla tem poder oito ou maior, a criatura ganha Haste. Né? Na época de Tarkir, jogou até porque ele é um... Não é quatro mana, cinco, quatro. É pesado, né? E era muito fácil todo mundo ter poder cinco, porque ele se conta, né? Então, todo mundo entrava com Haste bem daorita, né? Vê não conosceu? É, de Street, isso vai ficar a pena. É, outra criatura entra, ela ganha Death Touch, né? Se for a segunda vez, todas as criaturas ganham Death Touch. É o deck do fim, né? Você pode ver que tem uma matemática com o fim no deck de Starter, né? Não é muito... Oh, também, né? Esse jogou. Esse jogou muito. E é bem bom pra Commander, né? Vizinho é homenagem a He. Três e verde, três, quatro. Pode olhar o topo qualquer tempo, pode jogar a criatura do topo. E você pode jogar qualquer mana, pode jogar a criatura. Né? É bem daorinha. Tá bem daorinha essa carta na época. Tá? Preserver jogou muito também na época, né? Jogou muito nos decks tempos, né? Na época de Irialdrini, Havik... É, Throne of Eldrini e War of the Spark. Eu jogava muito esse bicho, né? Ele tem Flash, alcance. Quando o outro não humano que você controla entra, pode pagar X. Se você fizer isso, você coloca X marcadores nesse cara, né? Isso. Jogou no Z Flash do T2. Exatamente. Né? O deckzinho tempo bem legal. Aí a gente tá indo pras incolores de Starter, né? A Aurélia jogou em todos os formatos que eu lembro, sabe? Porque eu lembro no T2, né? Mesmo ela sendo bastante cara, normalmente você fechava o caixão, né? Com ela. Você baixava ela pra ganhar o jogo. Você fazia dois ataques, basicamente, sendo ela a voadora, né? Joga a Commander e tal. Né? Ela bem legalzinha, né? Essa carta aqui. Bem legalzinha mesmo. É, tentaram com Modern. Tinha, né? Roda em Reanimator. Cara, até roda, mas não sei se vale a pena, né? Aí nem lembrava que essa carta existia. Né? Duas manas, dois, três. Se você sacrificar um bicho, você ganha vida igual ao poder, a resistência daquela criatura. Aí sacrifica outra criatura. Você exila uma permanente. Ativa somente se tiver dez idas mais do que... Ela é foda, mas, mano, nunca vi esse cara. Essa meninazinha jogar. Nunca vi essa meninazinha jogar. Nem em Commander, cara. Nem em Commander eu vi isso aqui jogar, mano. Incrível, né? E não vi mesmo. Não vi mesmo. Deadly Brill. Preto e verde. Cada jogador sacrifica uma criatura ao Planeswalker. Se você sacrificar uma permanente dessa forma, você retorna outra permanente do Grave para... Não. Legalzinho. Drogskull River. Esse bicho é muito forte. Tinha alguns Reanimators que pegavam esse bicho, tá? Sete manas, três, cinco. Ele tem Double Strike. Life Link. Quando você ganha vida, compra uma carta. Né? Tinha uns Reanimators Budgets na época que usavam esse cara porque ele dá muito valor, né? Ele dá muito valor. Ele vai te comprar duas cartas, vai bater seis. É bem divertida. Parece as criaturas que você reanimava nas antigas, né? Ele é de Dark Ascension. É, justamente, né? Dark Ascension é das antigas, né? A galera usava bastante ele para reanimar. Dread Militante. Eu não consigo entender porque a galera não usa tanto Dread Militante, tá? Era um dos melhores Drop 1s da história de Magic, né? Porque ela pode ser baixada para um... É que agora virou Power Keep, mas na época era muito boa, né? Verde e Branca 2.1. Instant of Sorcerer para o Gravy Exilava. Ela era um sideboard no main deck na época do American, cara. Que ela só, principalmente, ela falava para o Snapcaster. Meu irmão, virou japonês e você não faz nada, tá? Enquanto você não me matar, o japonês não faz nada. Ela é de Guilds of Ravnica, exatamente. Ela é de Return to Ravnica, né? A versão original dela é essa daqui, ó. Muito linda a arte, inclusive, né? Therese Nielsen. Nygma Drake? Nygma Drake meio que jogou, mas não jogou também. Ela é de Guilds of... Não, ela é de Amon Cat. Ela é de Amon Cat. É que eu vou seguir o Zeravnica, não sei por quê. Né? É... Jogou, mas não jogou. Porque logo depois saiu o outro Drake, que era uma mana a mais e ele destruía, né, mano? Era muito melhor que esse Drake aqui. Né? Garna. Nunca viu jogo na história, né? Ela é de... Dominária? Dominária United, exatamente. 4 mana, 4, 3. Quando outra criatura morre, você compra uma carta e estiver atacando. Senão, ela dá um de dano com a do oponente, né? Immerstone Predator. Né? Quando ele é virado, você exila uma carta do Grave, coloca um marcador nesse cara, saca e fica outra criatura. É... Não vale muito a pena. Mortify? Mortify teve seu momento. É uma carta honesta pra Commander hoje. Tá? Mas não é... Nossa! Como eu sou, né? Hoje que a gente tem, né? Valendo em vários formatos aí... É... Reprintes funcionais que destroem tudo, né, mano? Não tem por que você usar Mortify, né? Ovika? Uma bosta. Uma bosta. Nunca vi jogando nada. Uma merda. E eu lembro que no pré-release, né, de Fire Exile e Obi-Wan, eu tirei duas dessa carta no meu kit de pré-release. Não foi só uma. Foram duas. Tá? No T2 não é ruim, não. É pra cacete. É pra cacete. É seis manas. É sete manas, cara. Sete manas, você tem que ganhar o jogo, mano. Uma porcaria essa carta. Muito ruim. Muito. Tipo, ruim com muita força. Tá? Né? Mas ela... Não. Horrível. É, não dá pra jogar nem no limitado. Sete manas, você não joga no limitado. Não dá. Sete manas, meu amigo. Não dá. Eu coloquei no primeiro round do limitado, eu coloquei as duas. Falei, ah, se eu chegar, né? Ah, no Mortify. Ah, no Mortify sim. No limitado é bom. É que essas cartas, eu acredito que não vão pro limitado, né? A Zegana teve um esforço enorme pra tentar fazer ela jogar, tá? Enorme, né? Porque, assim... Ela custa seis manas. Ela entra com um X marcadores, né? Que é o poder de uma criatura que você tiver. Tá? Então, se eu tiver um bicho 3-3, ela vai entrar 4-4. Se eu tiver uma bomba, é da hora, né? Agora, se ela entra, você compra a carta igual ao poder dela, né? Então, você tem que jogar com outro bichão. Então, né? É, exatamente. Jogava lá atrás, né? Ela sai em Commander 2015. Hoje, ela é só ruim, né? Sitback Sample é de Strixhaven. Nunca vi o jogo. Até porque, na época, a gente tinha outras coisas que copiavam o canal melhor. Né? Não é uma cartinha bonitinha. Nada insano, mas... É ok. Sábado Advent Mal. Todo deck de dragão que tem essas cores, ele joga. Né? Todo deck de dragão. Ahn... Ela é de Degas of Tarky. Não sei se viu T2, assim, tal. Não lembro dela no T2. Nice. Nos Commanderzinho joga. A gente pegou um Predator. Um monstro. Um monstro. Tinha um deck inteirinho em torno dele. Tá? E era o Seastomp. Né? Quando ele dá dano de combate ao jogador, você pode ter um artefato encantamento. E aí, Luanzinho, obrigado pelo sub. E aí, você tinha Liquid Metal. Liquid Coaching. Né? A ideia era você ter Liquid Metal Coaching. Então, você transformava uma permanente do cara em artefato. Atacava com o Trigon. Normalmente, é dois, três Trigons que você tinha ali, né? Porque ele é baratinho. E aí, você ia destruindo as permanentes do cara no ataque. Né? Então, era um deck muito, muito, muito foda. Além de ter Tarmogoyf. Que era o que batia forte, né? O Trigon controlava e o Tarmogoyf finalizava rápido. Era bem legal o deck. O deck do Extended. Né? Ele é da primeira Ravnica. Ele é da primeira Ravnica. De Sention, exatamente. Da primeira Ravnicazinha. Baselis Kolar dispensa a apresentação. Incrível. Super equipamento. Bom pra cacete, né? Principal participação dele nos competitivos foi com a Balista, né? No bloco que a Balista saiu. Eu não lembro se ele saiu antes ou depois de Balista. Ele é de World Wake. Ele é bem antes de Balista. Mas quando saiu a Balista, esse cara só ficou enorme, né? Porque a Balista virava uma metalhadora de matar bicho. Né? Seed jogou muuuito, 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 muuuito na época de Lore. E muito. Né? Você tinha um Stomp que era exatamente dessas cores, né? Era Kithkin. Você fazia um monte de carinha e tal. E do nada, né? É um cara de quatro mana. Você dá dois dois pra galera. Porque todo mundo era, né? Verde e branco. Ou a maioria das criaturas. Você só... Nossa Senhora, né? Estragava o rolê da galera. E teve uma época... Quando a Liliana, ela era muito proeminente no Modern. A galera colocava esse cara no... Tanto ela quanto o outro carinha que eu não me lembro. Teve o Balote, esse cara e um outro. E a galera colocava algum deles, né? Daí quando você descarta ele, ele entra em campo, né? Vamos pra próxima. Cultivator Caravan. Starter Collection. É de Throne of Eldraine também. Eu acho que você joga mais, mas não jogou muito não, né? Não jogou... Não jogou muito não. De Kaladesh. Não é de Throne of Eldraine não. Kaladesh. Né? É de Kaladesh, exatamente. Diamond Mare. Nunca jogou porra nenhuma. Né? Nunca jogou pinhoca nenhuma. Nem sei de coleção que é. M19. Nunca jogou nada. Feldon's Cane. Isso aqui já foi a carta mais importante da história, né? É... De Magic. É uma das poucas cartas que vazia reembaralhar o deck, tá? Tá bem boa mesmo essa carta. Ela é de quinta edição, pra você ter noção, né? Fire Shracker, da época de Mihodin. É... Não existia equipamento antes, então alguma coisa que dava, né? Double Strike pra qualquer bicho era muito forte na época, né? Hoje tem o seu valor. Todo deck de equipamento que sai de Commander, ele aparece ali. É legal, mas não é nada, não. Muito... Né? Gate Colossus jogava muito no Gates. Muito no Gates, né? Muito, 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 muito. Era o finisher do Gates. Jogou T2 pra caramba, tá? Mazemind. Mazemind jogou um pouquinho Modern. Jogou um pouquinho T2. Jogou um pouquinho Pioneer, né? É uma cartinha que dá uma card advantage bem legalzinho, né? Ele vai dando uns scrys aí e tal, né? Aí você paga dois pra comprar, né? Se tiver quatro marcadores, você ganha a vida. Então, ela é bem útilzinho, Mazemind. Né? Ramos? Ramos, ele saiu pra T2? Não. Ele nunca foi T2, o Ramos. Olha só. Ele saiu Commander 2017, Commander Legends. E agora saiu como Retro Artefacts. Ele nunca foi T2. Esse cara aqui, eu falo que pode ser ligeiramente problema no Pioneer. Eu vejo esse cara jogando nos níveis da vida, alguma coisa assim e tal. E, mano, esse cara quando ele começa a escaralhar, ele escaralha de vez. Tá? Sim, é pra castar progênitos. Mas, cara... A galera não tem muita noção, sabe? Que, tipo... Tipo no Modern, cara. Se você conseguir fazer o Ramos, tudo bem que custa o 6. Tá? Não é muito fácil de fazer. Mas, assim... Com a Ley Line, mano, todos os spell 5 cores. Aí você vai dar 5 de marcador com spell de custo 1 pro Ramos. Tá? Então, tipo, eu... É que o custo dele é 6. Mas, meu... Ele é problematicozinho, tá? Sei não. Eu olho pra ele e meio... Hum... Não sei se liga. Não sei. Se o Hellkite... Se o Hellkite já jogou, né? É de Skard of Mirro. De um pouquinho, né? Ele só pode tirar marcador uma vez por turno. É, senão ele seria muito apelão. É... O Steel Hellkite nunca viu jogo, tá, gente? Ele é bonzinho, mas nunca... Nem no Commander é jogo direito, né? Street Tremescoit é novinho agora. A de Vroomboro. Né? Filtra mana. É um changeling que filtra mana. É ok. Nada desonesto, não. Aí tem todos os gates, né? Boss Guildgate e tal. Debolition Field. Também tá saindo ali na Starter Collection. Boa. Terreninho assim. Não sei nem se vale. Esse pá vale ainda em... Em T2. Ela é de Brothers Roars. Ela tá valendo ainda em T2. Né? Cryptic Caves. Uma carta e tal. E não é... Não é... Não peca, né? Ah... Crying Barrens. Tem várias interações legais com ela. Pra ficar crescendo, crescendo, crescendo. Ela é bem bonitinho. Ela é de Zendikar Rising. Aí mais portões. Portões, portões. Né? Aí Starter Collection ainda é de Aval Vitality. Né? Se fosse ganhar a vida, ganha uma mais. E... Ganha 2, 2. Se fosse 7 a 25 ou mais de vida. Uns 48 minutos falando de Starter. Mas tudo bem. Né? Isso aqui é muito útil, né? Mas o mais é indestrutível pra todas as criaturas. Tá. Bem bonitinha. Confiscate? Confiscate das antigas, hein? Nossa. Você ficava com muito medo de levar um confiscate, cara. Você tava com o bichão grandão lá. Cara, vou dar um confiscate no seu bicho. Você é o mancada, hein, mano? Da hora, hein? É antiga essa carta, hein? Jursa Saga. O último reprint dela foi... Ah, não. Dominar Remastered teve. Teve. Rite of Replication é de Zendikar. Acho que é Battle for Zendikar. Não. De Zendikar, Zendikar. Né? Zendikar, Zendikar. Né? Que ela copia uma criatura. E se você pagar o Kicker, ela faz 5 copias da mesma criatura. E... Não é? Piresorme também não é todo. Nessa lista já estão todas as cartas e as cartas. Eu queria ter uma artes e uma do Ramos. Eu acho que já estão as artes. Todas elas, né? Piresorme destrói criatura e encantamento que o oponente controla. Ele perde vida. Primeira carta que existiu que destruía encantamento no preto, né? Eu acho que não teve a Farika alguma coisa. A Farika mandava... Mandava sacrificar. Gitkeeper jogou muito na época. Nossa, muito na época de... De Zendikar no T2. Né? Duas manas, 2-2. Pagava 3. O cara sacrificava. Era um édito com pernas. Muito boa essa carta, tá? Muito boa essa carta. Legal de novo lá no T2. Massacre Room também dispensa apresentações. Jogou demais na época, né? Era um... Um Mazzemul. Joga Commanderzinho até hoje. Bem legal, né? Ela não tá valendo Standard, né? Vai voltar pro Standard aí. Desde quando ela não volta pro Standard? Ela... A última vez que ela foi Standard foi na época de Mihodin. Na época de Mihodin. Mihodin Besied. Violência gratuita. Violência gratuita. Dá o dobro de dano. Isso é especialmente legal agora com a... Com a atribuição de dano nova, né? Não que mude muito, mas é engraçado. Você dividir os danos pra matar mais gente, né? 5 maninhas, todo o dano é dobrado. Guntersnipe. Guntersnipe é a carta que mais a gente tenta e vê que ela não vale bosta nenhuma na história do Magic, assim, né? Não fala, nossa, legal pra caralho. Você começa a jogar e você fala, mano, isso só não vive, né? Não, valeu, valeu. Ela saiu em... Baixar bichinho e dá um de dano, né? Tem muita coisa que usa, né? Muito bom. Perfeita Imperiosa. Muito bom pra Elfo, tá? Não sei se vai ter algum arquétipo Full Elf. Mas... Ela é engraçada, né? Eu lembro que eu dava muita risada no nome. Perfeita Imperiosa. É uma senhora de uma arte bonita, cara. Você vê, assim, meio de perto, assim, é uma arte muito pique. Aqui, olha, é pinturona mesmo, ó. Aí tem toda a galera ovacionando lá embaixo, aqui, os... Bagulho, é muito foda essa arte. Será que vai ter, de repente, de Soul Ring? Não, pra T2, né, amigo? Vai ter no Starter, tá? Vai sair... Vai sair Command Tower, vai sair Arcane Scenic e vai ser Soul Ring. Mas não vai valer pra T2, porque seria uma viagem no ácido valer pra T2, né? Starter Collection, né? O Vorme da Pelanca. Tá? O Pelaca Worme. Sete manas. Quando ele entra, você ganha sete vidas. Quando ele mostra, você compra uma carta. Jogou legal também isso aqui, viu? Nos limitados das épocas. Era legal, porque entrava um bicho sete sete atropelar e te ganhava sete de vida, que é quase metade da sua vida, né, mano? Era bom no limitado, na época. Tá? Ah, Inflict Courage. Era... Era bem legal, uma orazinha, né? De Havnica, da primeira Havnica. Dragon's Maze, exatamente. Segunda Havnica, né? Da Lifelink 2-2 atropelar pra um bichinho. Era legalzinho. Tá. Viu, ô Fernando, o problema não é nem valer T2. Você imagina isso no Legacy, no Modern? Não dá, né? Bônus Charme, eu acho que é uma das cartas mais importantes do... Do... Uma das cartas mais importantes do Burn na época, né, caras? Porque ela... Duas mana, quatro de dano é uma proporção muito boa, né? E ainda com mais dois efeitos desejáveis, né? Não faz certeza que as cartas do Tatter não irem para os boosters. Já aconteceu isso antes? Então, eu acho que vai. Todas elas... Porque elas valem T2, né? Todas elas valem T2. Bonitinha, tá? Ah... Adaptive Automaton, né? Quando ela entra e se escala uma criatura. Ela é aquela criatura. E todo mundo ganha mais um, mais um. Isso aqui é um Lorde pra qualquer... Qualquer Kindred que tiver, né? Bonitinha. Tá? Isso, todos aqui rotacionam em cinco anos. Pedrona Archive, Pedrona de Mana. Se pode, até vale. Não vale só pra Standard, mas vale o resto, né? Já foi Standard isso aqui também. Ela... Battle for Zendika que saiu, né? Expedition Map. Curiosidade. A carta em português tinha um erro muito grave, né? Nessa carta. Porque basicamente você paga um sacrifício pra buscar qualquer terreno e pôr na mão. A carta em português falava terreno básico, que nerfava insanamente a carta, né? Muito boa essa carta, né, cara? Muito boa. Zedio Arcana já foi T2. Já. Maze Zende pra fechar, né? Os decks de Gate aí. Banner of Kingship. Agora começamos com a coleção, hein? Vimos todas do Starter. Agora, 50 minutos de vídeo. Começou a coleção. Banner of Kingship. Cinco manas, artefato. Quando ele entra, escolha um tipo de criatura. Esse artefato entra com o marcador de amizade, né? Pra cada criatura que você controla do tipo escolhido. As criaturas que você controla ganham mais um mais um pra cada marcador de amizade. Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Ah, mano. Isso aqui, isso aqui pra qualquer Kindred, cara. Se você tiver... Se você tiver três bichos, cara. Isso aqui entrou, vai dando três, três pra todo mundo, véi. Seel. Melhor Lorde do Universo. Que isso, criaturas? Pegado escuro de armas. Só que escuro de armas, bom, né? Pelo amor de Deus, né? Porque ninguém aguenta usar escuro de armas. Muito bom. Muito bom mesmo esse bicho. Tem várias outras artes aqui, né? Tem a arte normal dele. Achei fofinha, mas eu prefiro a outra, né? É, isso é prolifera, né, mano? Prolifera esse marcador, né? Socorro. Card starter não sai em Playboost. Então pronto, tá confirmado aí. Tá? Isso... Assim, vai depender de quanto Kindred você consegue montar no teu limitado, né, cara? Nos outros... Isso aqui tem muita cara de... Isso tem muita cara de commander. Muita. Antônio, obrigado, meu querido. Valeu. Muita cara de commander. Porque cinco manas é um pouco pesado para os outros formatos, né? E no limitado, você vai ter que dar sorte de conseguir pegar um monte de bicho da mesma... Da mesma espécie, né? Não. Ah, né? Celestial Armor. Né? É qualquer tipo? Não. Peraí. Não briga com isso, não. Criaturas que você controla, amigo. Tudo que você controla. Isso aqui não é escudo de armas, não. Eles não fazem mais criaturas do tipo escudo de armas. Não fazem mais. É erro de design. Tá? Celestial Armor. Duas manas quais quer ir branco. Tem flash. Quando ele entra, você é anexo numa criatura. Essa criatura ganha hexproof indestrutível até o fim do turno. Muito bom. É uma super trick de batalha, né? Criatura Encantada ganha 2-0 e flying. Incrível essa carta. Tá? Incrível. Você vai usar ela para proteger uma bomba sua, né? Dar voar para uma bomba sua. E pode ser equipável, né? Morreu o bicho, você equipe em outro e continua ganhando 2-0 e voar, né? Muito boa para o limitado. Deck de equipamento em geral. Só que do Modern, não acho que vai jogar, tá? Porque 3 manas sem cheitar não é muito legal, não. Mas Commander eu já quero uma cópia disso, tá? Vamos dar uma olhada. É truque sim, pô. O cara vai te dar um remove, você segura ele. É só não culpar, inimigo. Sim, é o Silver Shroud de Costume. Exatamente. Duas e velho de uma Soul Weaver, tá? Quando outra no token morre, você revela a carta do Big Morte, revela uma criatura, coloca ela na sua mão e o resto no fundo. Muito legal esse bicho. Aranha da coleção, né? Muito legal, né, cara, esse bicho. 4-3 por 3 mana com alcance, né? E morreu o bicho, você revela e põe carta na mão. Porra... Escolhe o tipe, ganha marcadoras, criatura sem controle, ganha. Tem 2F, 10 zumbis, você escolhe o zumbi, vai dar o 10 e o marcador... Não, só para os seus zumbis. Of the Shows and Type. Muito bom esse bichinho, muito bom. É, ele se repõe... Ele repõe qualquer bicho, né? É um cara muito bom, ele tem uma proporção muito foda e repõe qualquer bicho, né, cara? Esse cara é um carinha de valor legal, meu. Tá? No Commander isso aqui é staple, nos construídos eu não sei, mas... No Limitado e no Commander isso aqui é insano, né? Gaut! Reprintizão maroto aí, né? Muito bom no Limitado. Você consegue fazer um desconto foda, dependendo da sua mesa, né? E... 12-12 atropelar é legal, só você tem que fazer sempre com desconto, né? Sem desconto é impossível de fazer, né? Mas é... Tchutchuca. Sparring Call, outro reprint, muito bom. Duas quaisquer e uma verde. Compra uma carta para cada criatura com o marcador mais um, mais um. Ganha indestrutível até o fim do turno. Tá? Uma trickzona de batalha massa para quem usa marcadores mais um, mais um. Dando draw, né? Whitewood Discord. Ela entra com X marcadores mais um, mais um. Sendo o X que você pagou. Quando o meu marcador mais um, mais um, mais um é colocado em outra, não Hydra. Vou colocar o marcador mais um, mais um nessa aqui. Aí você vai ter arquétipo de mais um, mais um, né? Super criativo da Wizard. Gauta, já vimos Goblin Negotiation. Carta nova. X de dano na criatura ao. Cria Goblins 1-1 vermelhos, igual a quantidade de dano em excesso dado naquela criatura dessa forma. Divertido, cara. É divertido, mano. É para fazer um monte de ficha de Goblin, né? Coisas de Goblin. Eu não sei se precisa num deck de Goblin. Que é engraçado ou é, mas precisa. Talvez um deck gere mana infinita. Isso é, um mana sink do deck de mana infinita, né? Pode ser divertido também. Não é como se fosse... Nossa, que maravilhoso em formatos construídos. Mas em comando ele dá umas ideias a massa. Faz um X do tamanho do universo. Com aquela cartinha que toda vez que entra um bicho que dá um de dano, você mata todo mundo, né? Legal. Bicho novo. Needle Feather Great Worm. Seis manas. Atropelar. Durante o seu turno. Quando uma criatura que você controla dá dano de combate e coloca uma quantidade de marcador mais um, mais um nela. Meu amigo. E você pode conjurar essa carta do seu cemitério removendo um total de seis marcadores de criaturas que você controla em audição a pagar o seu custo. Se você tiver um arquétipo de marcador mais um, mais um, essa carta é só quebrada. Ela é só quebrada. Tá? Ela é só quebrada. Seis manas, sete, sete atropelar no limitado é ótimo, tá? É ótimo. Uma porrada, ela já vai ficar 14, 14. Vocês estão ligados nisso, né? Porque é qualquer dano. Né? E outra. Ninguém vai te atacar enquanto esse bicho estiver aqui. Ninguém. Né? Se você dá um jeito de deixar ela indestrutível, bloqueia e ela vai ganhar sete marcadores. É porque ela não combate, não fala atacando, né? E ela volta. Brincadeira que ela volta. Puta, que arte da hora, mano. É, esse bicho aqui é pauleira, tá? Bem forte mesmo. Aqui o reprint. Demorou, minha filha. Demorou, minha filha. Meu Deus. Não é só no meu turno? Ele fala isso? Ele fala isso? Não. Durante... Ah, durante seu turno. Fala assim. Tá no ataque mesmo. Esquece. Tá? Vorta lá. Vorta lá. E outro Valkyrie? Né? É... Quando outro anjo que você controla entra, coloca o marcador mais um mais um nessa criatura. E... Atilidade. Destrói artefatos, trade de dano em criatura merecia, né? Um slot cheirosinho, né? Valkyrie? Enforcements. É, jogou um pouquinho, tá? Ela é de M19 na época. Tinha um deckzinho, um boros que usava ela, né? É... Dando haste e tal. Mas não era nada muito... Muito maravilhoso, não, né? Vindicator também é uma criatura que eu achei que fosse ter... Nossa! Fosse ser foda, né? Ela é de Guilds of Heaven. Eu falei, nossa, essa criatura aqui vai ser insana, né, mano? Vai ganhar um monte de coisa. Vai nada. Né? Ela tem Double Strike, Vigilance Atropelar. Nunca viu jogo. Tá? Por incrível que possa parecer, ela viu muito pouquinho jogo. Muito pouquinho. A Braid. Aqui é uma groselha bonita, né, cara? Preposterous Proportions. Nas sete manas, todo mundo ganha 10-10 em Vigilância até o fim do turno, né? É isso aí, gente. O que dizer disso, né? Isso aí pode ganhar um limitado? Pode, se tiver, né, mano? Dois bichos, três bichinhos lá. Ó, sete manas, eu tô dando 10-10 pra todo mundo. O cara tem um blocker e você ganhou. Põe no seu deck do limitado? Põe. Põe pra caralho. Põe pra caralho. É dois bichos conectando, matou, se liga. Né? Muito bonita essa carta, tá? Vamos pra próxima. Que hora nova? Que hora nova? Que hora de Rising Tide? Duas cores querem uma azul. Quando ela entra, compra duas cartas e descarta duas. E no limiar, quando ela atacar, você tem sete ou mais cartas no seu cemitério. Você faz o Scion of the Deep. Um Octopus 88 lendário. Cara, isso é muito fácil de fazer, tá? Isso aqui, ilimitado, ganha jogo, tá, gente? Ganha muito jogo. Sete manas no pré? Ah, não é difícil não, hein? No pré não é difícil, não. Sete, oito manas no pré dá pra fazer. Mas essa aqui, hora? Ela vai filtrar a sua mão. Vai fazer... Eu vejo isso aqui jogando formato construído eventualmente. Porque ela não precisa dar dano. Ela só vai atacar que ela faz o Scion of the Deep. Bem da hora, mano. Bem da hora. Ela tem outra arte? Deixa eu ver se ela tem outra arte. Tem outra arte. É, ela mesma, né, cara? Só precisa trabalhar em colocar mais cinco, né? Run Seed Wall. Duas e azul. Defender. Vira Down Surveyor. Ah! O Arcadius gosta. Eu não... Eu em 2024, é... Barreira, Defensora... Não vejo muito sentido não, tá? Vamos pra próxima. Dragon Trainer. Cinco manas no barra um. Quando ela entra, faz um Dragão 4-4. Com voar. Cara, é muito boa essa carta pra limitado, tá? Muito boa. Pra Commander de Dragão, talvez. Porque você pode ficar brincando isso daqui, fazendo vários dragões, né? Porque basicamente você tá fazendo cinco de poder por cinco, mas é... Em... Em... Em dois... Em dois corpos, né? Isso é interessante pra caramba, né? Bem, bem bom. Tá? Meteor Golem. É, Meteor Golem, gente. Tem muito o que dizer, né? Meteor Golem. Meteor Golem. É nóis. Entra e destrói a permanente não-terreno, né, cara? É isso. Sete manas. Às vezes pode ser bom. Às vezes você pode xingar. Eu não gosto porque eu custo muito alto. Definitivamente. Tá? Twin Blade Blessing. Carta nova. Qualquer área de duas brancas. Tem Flash. Engatou a criatura. A criatura ganha Double Strike. Uh! Uh! Isso aqui é engraçado, tá? Isso aqui é engraçado. É uma Mini Ember Cleave, né? Uma Mini Ember Cleave. Dá um Double Strike do nada com aura. Uh! Né? Não precisa ser na sua criatura, né? Mas normalmente isso aqui é na sua, né? É, numa patas leves. Um rolezinho da hora assim, né? Dá pra fazer uns estraguinhos. Soulstone Sanctuary. Vira, adiciona uma mana branca, uma mana incolor. Ou paga 4, ela vira uma criatura 3-3 com todos os tipos e é um terreno. Cara, Mutavalt foi muito foda porque o custo era 1. Agora essa daqui custa 4? Não sei. Pode ser legal, tá? Mas eu acho que o custo 4 é um pouco alto. A parte boa que é um terreno que entra de pé, tá? Normalmente as Creature Lanes, elas entram viradas, né? Isso era uma vantagem do Mutavalt também. Custo muito alto? Não sei dizer não, cara. O fato dela ser todo tipo de criatura e interagir com tudo faz ela ser muito imbeciloidmente forte. Tá? Ela é de todos os tipos, gente. Ela é de todos os tipos. Foda ela ser de todos os tipos, faz ela ser muito forte. Igual a Mutavalt. Tá? Ela é boa sim. E ela tem vigilância. Você pode usar ela depois ainda por cima. Na prática ela custa 3. Né? Lembra a Face Lanes Heaven? Sim. Sim. Eu gostei. Eu concordo. Eu concordo. Não tô discordando não. Mutavalt é muito superior a ela, mas isso não quer dizer que ela é ruim. Volta no Fractos Construído? Não sei, cara. Mas eu penso em colocar uma cópia no meu Elphus, por exemplo. Fácil. Meu, Drazi com certeza, né? É verdade. Ela não volta a vir além de... Opa! Aí a gente tem uma conversa, hein? Aí a gente tem uma conversa. Você paga 4, ela vira além de ponto. Ela não desvira além de... Aí a gente pode fazer no passe, né, amigos? Faz no passe, né? Isso eu não gosto. Aí eu acho que tem vantagens e desvantagens. Eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Aí ela toma a cópia. Mas até aí, Dice Show Removal? Ela pode tomar um Spot Removal também, como qualquer Criatorland. Eu gostei. Eu gostei. Sense Scatter. Anulazinho. Unidades antigas. Bonitinho. Bonitinho. Spectral Sailor. Uma na Zoom Barra 1 Voar. Paga 4 e compra a carta. Muito bom o Espirituzinho, né? Outro reprint. Tornarion Terror. Galera do Pauper ama, né? Tem... Afinidade por... Instantane Sorcerer no seu Grave, né? 5, 5, War de 2. Bem forte essa carta. Joga nos decks baseados em... Em... Em Delver, né? O Crenco. O Crenco. Voltou, né? Vira, cria Goblin igual ao número de Goblin que você controla. Bonitão, né? 4 mana, 3, 3. É o Crenco, né, gente? O Crenco é o Crenco. Tá? Reprint muito legal aí. Bite Down. Outro reprint. Tá? Qualquer verde, criatura que você controla, dá dano igual ao seu poder, a criatura que você não controla. Tá? Podia imprintar o Mux também. No Mux, no formato... No T2, você ia quebrar o formato no meio. Mux também é errado. Não gosto da ideia dele, não. Mind Banner Librarian. Hum. Muna verde barra 1. Paga 4, ela vira um lobisomem. Né? Você coloca dois marcadores nela e compra uma carta, ativa somente uma vez. Plé. Vira uma 3, 3. Você paga 5, mano, pra ter uma 3, 3 e comprar uma carta. Plé. Bicho. Carnelian of Dragonkind. Né? Pedrinha de mana que paga da alma vermelha, se for no dragão, ele ganha Haste. É, você tem deck de dragão, isso aqui é bacana. Né? É na Beginner Box. Estamos olhando na Beginner Box de novo. Porra, né? Ah! Voltamos pra Beginner Box, né? É o deck de dragão. Dragon Long Servant, custa uma a menos. Tá? Parliamental... Nossa Senhora! Nossa Senhora! 3, mana 5, 4, conta uma história. É a box iniciante, né, gente? Propasse os dragons, 5, mana 3, 3. Quando ele entra, você faz dois tesouros. Né? Da Beginner Box também. Aqui vai ser tudo meio ruinzinho, né? Sporting Dragon Fire, qualquer vermelha, né? 3 de dano na maquina da Plane Zocker. Se ela fosse uma OEC, exila. Né? Se despoia. Se despoia até que é bom. Né? 3 manas, descarta uma carta. Você compra duas e faz um tesouro. Né? Gigantão. Grosélia. 4, 3, alcance. E mais nada. Terra Monte Velos. Isso aqui até tem que ser o valor, né? Tem que ser o seu valor. Eu respondo essa dúvida no final da gravação. Me lembre depois, olha aí. Surge. Beleza? 7 mana, 5, 5. Double Strike. Quando ele entra, todo mundo ganha Double Strike. É, às vezes ele é finisher de deck de dragão, tá? Só que tem a Tarka melhor que ele, né? Só isso. Aggressive Mammoth vinha no deckzinho de Iniciante Verde. Né? 6 mana, 8, 8. Atropelar e dar atropelar pra todo mundo. Eu acho esse bicho legal, cara. No limitado, esse bicho mataria, né, mano? Né? Esse bicho aqui no limitado, ele ganha jogos. Né? Grande. Bear Cub. É literalmente o urso, né? 2, 2, conta história. Né? Ele saiu em Portal Second Age. É a primeira arte dele. Olha que bonitinho. Biogenic Upgrade. 6 manas distribui 3 marcadores em 1, 2 ou 3 criaturas e dobra o número delas. É meio, né? Druid of the Coal, Quinzinho também. 2 mana, Dork, 2 mana. Blé. Né? Magne Gothentries. 4 mana, 4, 4 alcance. É, a coleção é muito legal pra explicar pra novata, né, mano? Queria muito que tivesse essa coleção em português. New Horizons, 3 manas. Quando ela entra, coloca o marcador mais ou mais ou mais 1 de uma criatura e dá 2 mana de qualquer cor. Crashing Brontadon. Essa carta já foi muito foda uma época, muito foda. Tomou o Score Creep, mas era uma carta muito boa, né? 3, 4, que sacrifica ele pra certifato encantamento. Muito bom. Uncharted Haven, né? Quando ele escolhe uma cor, você coloca uma mana da cor. Nada demais também. Print and Distraction. Menos 1, 0 pra criatura e compra uma carta. Isso é reprint. Isso não é de Beginner Box, ok? Um reprintzinho. Lá de Rise of Eldrazi. Já era sem Restored antes, né? Uma cantripzinha, né? Não é nada muito boa, mas se tiver um arquétipo de Proys, alguma coisa assim, pode ser legal, né? Também é um reprint de Strixhaven. Não tinha sapo de Strixhaven, não. Cara, é um sapo de Strixhaven, mano. E é de Beginner Box também. Jurava que era Bloom Burrow isso aqui. Jurava que era Bloom Burrow. Né? Exclusion Mage. Também de Beginner Box. Quando ele entra, ele retorna uma criatura, né? Que o volante controla pra mão do dono. É legalzinho. Nada muito insano, né? Into the Royal jogou um pouco na época de Zendikar, né? É de Zendikar mesmo, né? É de Zendikar. Volta uma permanente. E se você pagou mais uma, né? Compra uma carta. Legalzinho pra caramba, né? Arqueologista. Né? Duas manas, paga três, compra duas cartas. Aí é a hora que você olha pro Arcanes, né? Porque o Arcanes, ele custa seis, tem que virar pra comprar três, né? Aqui você só paga cinco e é nóis, né? 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 É isso, né? Power Creep. Como é que é na vida? Quick Study. Três manas, compra duas cartas instantânea. É o Power Creep Divination, né? Aí eu acho que... Ah, Wilds of Eldraine. Tá aqui, ó. Starlight Snare. Duas e azul, canta uma criatura, né? Vira ela e ela não desvira. De Beginner Box aí também. Ice Wind and Lemental. Quatro, azul, três, quatro. Quando ela entra, compra uma carta, descarta uma carta. Até aqui, gente. A gente não vai perder muito tempo nessas cartas aqui de Beginner Box, tá? Essa não é, por exemplo. Dwaynen, Guiltleaf Dian, tá? Ela é pré-release, sim. É de Commander de Kaldheim. Magical Regions, na verdade, né? Magical Regions. Os outros elfos ganham mais um, mais um. Quando ela ataca, ganha de vida pra cada elfa. Ela não vai vir no Beginner Box. Ela pode vir em Booster. Strokebox Raider. Essa é nova. A carta tá nova. Quatro, mana, cinco, dois. Na Rage, se ela, quando essa criatura entra, se você atacou nesse turno, exila duas cartas. Escolhe uma dela. Até o fim do próximo turno, você pode jogar essa carta. Legal. Boa. Boa. Engraçadinha, né? Engraçadinha. De Thrill. Cartinha nova também. Uma mana branca. Três de dano na criatura atacante ou bloqueadora, você ganha um de vida. É padrão de carta branca. Sempre tem uma carta assim. Normalmente ela é ruim, tá? Normalmente ela não é boa, não. Já vimos o banner. Reprint aqui, né? Brine Bourne Cutthroat. Jogou na época do G-Flash, né? Toda vez que você conjura uma mágica num turno de oponente, você coloca o marcador mais um, mais um nele, né? Então você ficava com tudo, né? Naquela época era jogado no passe ou no turno do oponente. Esse cara crescia bastante, né? Aí o Eldrazi, que a gente já falou ontem, né? A versão Full Art dele, achei muito legal que é centralizado o texto, né? First Strike, Vigilância, Manistre, Tramp, Reach, Lifelink, Ward, Paga 7. Ah, meu Deus. Amei. Quero. Quero. Quero muito, tá? Quero muito. Muito divertido, Eldrazi. Vou pra próxima. Parece Proxy, é total, né? Já vimos a Celestial Armor também. Essa tem muito cara de arte e desenho chinês, mano. Nossa, tem muito cara de arte, de joguinho de celular chinês. Valkyrie já vimos. Já vimos isso aqui também. Já vimos o Sire, já vimos Armor, Curator, Sight, Gauta, Proportions, Kinchip, Celestial Armor. E a certeza, pior que não, é artista mesmo. Create of Destinies, Proportions, Drake Hatcher. Essa carta aqui, meu amigo, eu falo pra vocês, cara. Eu acho que ela vai fazer um arquétipo surgir, talvez no T2, talvez no Biner, sabe? Ela é o seguinte. Uma qualquer e uma azul. Ela tem Vigilância e Proways. Toda vez que essa criatura da dano de combate a um jogador, você coloca aquela quantidade, né? Do dano, no caso, de marcadores nela. Remove três marcadores de incubar. Você faz um Drake 2-2 com voar. Cara, sabe como é que eu jogaria com isso no Pioneer? Eu tiraria a Shell daquelas Fênix... Tiraria as Fênix fedidas, que depende de Grave. Larga aquelas Fênix, essa puta que pariu, você liga? Pega todas aquelas country paiadas lá, tal, bota um Balm, uns 3, 4 bichos com... com Proways, removo aí, meu irmão. Só vai ser feliz, cara. Vai fazendo Drake até o Cufa Zébico. Cara... Ora... Muito bom isso. Muito bom. Adorei essa carta. Como é que faz para o KT2 conduz de carta? Tio é, mano? Vocês reclamam que tem pouca carta, tem pouco deck, agora tá reclamando que tem muito? Não tô entendendo, né? As Fênix são forças por serem difíceis de interagir. É, e morre para um Grave Height. É isso, né? Fênix morre para um Rest in Peace. Cara com isso, gente. Deu Fênix já. Muito bom. Monoblue não, eu apresentei Zed Prowess mesmo. Zed Prowess. Já tem carta pra caralho de Zed Prowess pra galera. Tudo as Lontra. Nossa. Tem Lontra que dá Prowess pra todo mundo. Aí Prowess é cumulativo. Se tiver Prowess, Prowess, triga duas vezes. Então a Lontra dá Prowess pra todo mundo. Aí o que acontece? Um Spell, esse cara já tá 3-3. Sacou? Bonito, bonito. Genesis Wave. Cara, Genesis Wave é reprintzão, né? Reprintzão cheiroso. Né? Não fale mal da terra. Fala pra caralho, Deck Cotoco da porra. Detesto aquele deck. Outra Genesis Wave. Sylvan Scavengin. Essa não é reprintzão, não. A 3 mana. No início do seu endstep, escolhe 1. Coloca o marcador mais ou mais numa criatura ou faz um Raccoon. Se eu tiver uma criatura com o poder 4 ou maior. cara, que daorinha. Essa carta no limitado é de hora pra caralho, mano. É de hora pra caralho no limitado. Vai crescendo, crescendo, tem um bicho 4, você põe um Raccoon, vai crescendo, a galera, né? Consegue colocar mais do que um, começa a descaralhar tudo. Legal, gostei. Não sei se eu usaria no limitado, dependeria muito da quantidade de bicho que eu tenho, mas é legal. Tá bom. Breast Bounty. Reprintzão, né? Quando funciona, funciona pra caralho, né, mano? 7 mana pra cada terreno que você controla faz um tesouro. Né? Normalmente isso aqui é um setup pra você ganhar o jogo no turno seguinte. Não jogaria no limitado com isso. Toss and Deer Storm é outro reprint, né? Quando conjura isso é o Tio Source, você copia pra cada isso e outra isso é o Tio Source que você fez, jogou antes desse turno. né? E escolhe novos alvos. É pros Stormzinhos da vida. Né? Os Zepunhetinha. Flame Lake Fênix. Né? É... Essa daqui meu amigo jogou no Modern, hein? Precisou banir carta pro deck que ela jogava parar de funcionar, né? Era o deck do Oco. Né? O deckzão do Oco. Jogava as Fênix. O Oco era poder 4. Ela já voltava fedendo, né, mano? Voltava fedendo. Maravilhosa essa carta, né? O problema não era ela. Não, não era. Mas ela fazia parte do setup, né? Era o Oco. Era feita less looting. Era tudo, né? Muito foda esse deck aqui. Rise the Path. Rise the Past. 4 manas retornam todas as criaturas com os de mano 2 ou menos do seu grave pro campo de batalha. Eu só quero 5 dessa carta aqui, tá? Eu quero 5 dessa carta aqui. Essa é insanamente forte. Insanamente forte. Insanamente forte. Minha Catilda só quer muito, muito. Né? Muito babaca essa carta. No limitado eu não sei se vai conseguir encaixar, né? Porque você tem que colocar bomba de custo maior e tal. Mas no construído isso aqui é, cara... É maravilhoso. Maravilhoso. Agora aqui nós temos um dos melhores mess removals pretos da história de Magic, tá? Blessing's Edict. 5 manas. Você pode pagar 1 mana ao invés de pagar o custo se tiver 13 ou mais criaturas do campo de batalha. Cada jogador sacrifica 13 criaturas. Uou! Ai, que delícia, mano. Que delícia, cara. Que delícia isso aqui, mano. Que delícia. Pode usar custo full. Pode usar custo menor. Isso é muito roubado. Ah! É um mess removal, cara. Não é roubado. É um mess removal. 5 mana é pagável e você pode fazer por 1. E no commander ter 13 criaturas... Coisa mais fácil do mundo, cara. Assim como 99% das vezes se você der o ato blasfemo você vai matar todo mundo, o Edito também. O Edito blasfemo, gente. Isso vai sair caro pra caralho. Pode ser que saia. Pode ser que saia. Mas a ideia é ele ser muito parecido com o ato blasfemo, gente. Tá? É muito parecida a ideia. Pode ser que é sacrifício. Eu entendo. Mas a função final basicamente é o quê? Mata bicho. Os dois fazem. Ah, mas tem destrutivo. Aí é exceção à regra, né? Muito bom. Muito bom. Quero. Quero. Né? Zimune. Paradox Sculptor. Duas verde e azul no início do combate. Seu turno coloca dois marcadores em duas criaturas que você controla. Se você pagar verde e azul vira dobra o número de cada marcador em até duas criaturas ou artefatos que você controla. Sabe qual que é a mágica aqui? Artefatos. Hum... Tem uns artefatinhos que tem marcador. Alô, cornocópia! Que divertidão, hein? Olhei com carinho meu dice factory guardado ali, né? Ela não diz um tipo de marcador. Não, não. É de cada tipo. Né? Bonita, né? Bonita, bonita. Zimune zona cheirosinha. Só não é melhor que a Zimune nova, né? Mas é legal, né, pô? É legal, né? Tem umas muitas probabilidades, né? O Vorel rapazinho. Sim, mas é a Zimune. A Zimune é muito mais legal que o Vorel. Muito legal. E aí, pra fechar, hoje, Ex-Sanguinate. Ex-Sanguinate... Ex-Sanguinate pra Commander, É uma carta até bizarro, mano. Né? X preta preta. O oponente perde vida. Você ganha vida legal. Vida perde... Nossa, né, mano? Nossa, é... Aí é babaca, né? Esse Ex-Sanguinate é muito da hora esse reprinde, né, mano? Vamos ver se tem mais algum bichinho. Mais alguma cartita. Não. É que é Sanguinate. a gente viu aí a maioria das cartas, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente tá vendo, né, as últimas cartas aí de Foundations e vai sair também Jumpstart, tá? A gente vai fazer análise talvez semana que vem. Beleza? É isso. Valeu. Gravação encerrada aqui da galera. Até.